Ai, ai, eu estou falando de sexo, gente. Fala isso perto do Fall, não, mano. Ô, seu corno. Por que não pode falar perto de mim, mano? Ah, porque você é um... Pense o filho como? Sou especialista. Que isso? Meu Deus do céu. Ah, velho, até bati no Fall. Que bosta, velho.